Eu tô me virando. Operadora também tem que se virar. A Tim revoluciona mais uma vez. Eu gosto de quem simplifica as coisas. Chegaram os novos planos pré, pós e controle da Tim. Minha namorada é de uma operadora. O amigo de outra. Chega! Agora você liga pra qualquer operadora de qualquer lugar do Brasil sem pagar a mais por isso. Eu não posso ficar na mão por causa de internet. E ainda tem muito mais internet na maior cobertura 4G do Brasil. Saiba mais em tim.com.br Os jogadores da série Halo já estão bem acostumados com os easter eggs que aparecem em todas as suas versões. Mas agora separamos os 10 melhores. Aqui vão eles. Achar uma informação bem na hora que a gente precisa facilita a vida, né? Principalmente quando a gente não tá em casa. Por exemplo, viu uma coisa bem legal na vitrine, mas está duro? Não seja mão de vaca. Pesquisa o preço pelo smartphone. Quem sabe não pinta um desconto em outro lugar. Se perdeu no caminho pra outra loja? Tudo bem. Use o mapa online. Com ele, dá pra achar outras coisas legais onde você tá, como padarias, restaurantes e cinemas. Falando nisso, aproveita que você tá na rua e pega um cineminha. Mas antes, olha os horários pelo celular, hein? Sabia que pra fazer essas coisas legais você precisa usar a internet no seu smartphone? Olha como é fácil. Primeiro, você clica no ícone do navegador. Aquela janelinha que abre o site, sabe? Aí é só digitar o endereço do Google, por exemplo. Pronto. Agora dá pra pesquisar o que você quiser de qualquer lugar. Basta você ter um plano de dados. Internet no smartphone é pra você. Ainda bem que na Oi dá pra ter tudo isso. Sem multa nem enrolação pra trocar de plano. Simples assim. Bem-vindo ao Conecte Seu Negócio Passo a Passo. Uma série de vídeos que vai explicar tudo o que você precisa saber pra colocar a sua empresa na internet. Tá pronto pra começar? Esse é o site do Conecte Seu Negócio. Pra dar o primeiro passo, clique nesse botão aqui, o Comece Já. A primeira coisa que você precisa nos dizer é se você já tem um domínio para o seu site. O domínio é o endereço do seu site na internet. Aquilo que vai depois do www. Chegou a suquita vitaminada. O primeiro refri sabor maçã, mamão e laranja. Ela é gostosa. Vamos ver se é vitaminada? Ela precisa atravessar o mundo com a tocha. Valendo! Desafio alcançado! Ei, 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 suquita! Onde você vai, suquita? Ô, suquita! Suquita vitaminada! Desafio eficaz em bebê! Tem uma coisa que eu queria contar. Eu sei que pode parecer estranho, mas não é. Um dia, colocaram um livro na minha frente. Um livro com letras bem grandes. E eu fui percebendo que as coisas não estavam se encaixando direito. Parecia que as letras no papel estavam brincando comigo. O P ficava toda hora imitando um D. Depois fingia que era um D. Os números trocavam de lugar só por birra. Como eu ia fazer a lição? Saí correndo atrás delas. Mas não tinha jeito. Elas fugiam de mim o tempo todo. Porque aquilo acontecia só comigo. Eu me esforçava bastante. Ia bem fundo. Mergulhava. Buscava cada centímetro de lugar. Cada pedacinho do papel. Você nem imagina o universo que existe entre uma página e outra. E quando eu me dava conta, todo mundo estava me chamando. Você precisa estudar. Você precisa se esforçar. Presta atenção. Olha, vou dizer. Não suporto tanta gente falando ao mesmo tempo. Não sei como ninguém conseguia me entender. Nem mesmo os meus pais. Mas tudo bem. Aos poucos eu arrumei um jeito de ir prendendo as letrinhas. Uma boa ideia faz toda a diferença. E de tanto ter várias, acho que eu fiquei bom nisso. Com o tempo eu fui mudando uma imagem que tinham feito de mim. Aprender pode ser um pouco mais trabalhoso. Mas também pode ser mais divertido. Talvez seja só uma questão de tempo. Na hora certa, cada um encontra o seu. E sabe o que eu descobri? Não sou o único embaixo desse guarda-chuva. Tenho alguns bons amigos que também enxergaram o mundo com outros olhos. Tipo eu. Viu? Contar uma história é um desafio que eu tiro de letra com imaginação. Transtornos de aprendizagem são bem comuns e precisam de atenção. Precisam de uma ajuda para auxiliar nossos pais, professores e especialistas a entender as nossas histórias. Instituto ABCD. Desenhando um futuro melhor para jovens e crianças com transtorno de aprendizagem. Chegou o Samsung Galaxy S3 na Vivo. Com vantagens especiais e um brinde exclusivo para quem compra. São três modelos de skin personalizados. Vá até uma loja Vivo e aproveite.